Oração a São Cirilo e São Metódio Deus, Pai de bondade, iluminados pelo ideal missionário de São Cirilo e São Metódio, sejamos também nós, revestidos com a graça de levar aos homens e mulheres mais abandonados a mensagem de amor que brota do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.